Um abraço pra você, um abraço a todos. Ainda aguarda, Faquina, mas a boa notícia de hoje é que ele participou do treino. Ainda tem o último treino amanhã, mas até pela essa informação de hoje, a tendência é que fique à disposição, claro, ainda dependendo da última atividade de amanhã. O Thiago Eliano no finalzinho do jogo de terça contra o Raio Zuliano, teve um problema ali no joelho, numa disputa onde o jogador do time da Venezuela caiu em cima da perna dele, mas ele já está se recuperando, fez aí dois dias de tratamento intensivo, hoje participou do treino e fica a expectativa que participe também amanhã pra estar à disposição do técnico Cuca pro jogo contra o Cuiabá. O Zappelli, que teve um problema estomacal, que o tirou de atividades, quase o tirou da final do Paranaense, ficou de fora do jogo contra o Raio Zuliano, esse está recuperado, treinando já normalmente durante, desde o pós-jogo ali com o time venezuelano, está recuperado e à disposição do Cuca. Resta saber agora como o Cuca vai armar a equipe ali, principalmente do meio pra frente. Ele no último jogo optou, sem usar pele, por uma saída um pouco diferente. Ele teve quatro atacantes, sendo três que originalmente são jogadores de lado de campo, o Canóbio jogou um pouco mais centralizado com o Julimar e Coedio e o Pablo como centroavante. Anteriormente, ele escalou o Christian como meia mais avançado com o Julimar e Canóbio nas pontas. E aí um centroavante, ou Pablo, ou Mastriani, nas duas finais do Paranaense, foi o Pablo e também no jogo contra o Raio. Quando o Pablo não viajou lá pro Paraguai, foi o Mastriani na partida contra o Ameliano pela Sul-Americana. E na zaga, a tendência é que o Thiago Heleno jogue, mas se ele voltar a sentir aí o problema nesse último treino de amanhã, aí o Gamarra e o Kaique Rocha disputam a vaga ao lado do Pedro Henrique. Um esboço ali de time do Atlético com o goleiro Bento, o lateral direito o Léo Godói, o lateral esquerdo o Lucas Esquivel, a dupla de zaga com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno, dependendo desse último treino de amanhã na situação do Thiago Heleno. O meio de campo com o Fernandinho, Eric, e aí esse mistério, porque o Cuca já armou de mais de uma maneira a equipe do Atlético nos últimos jogos, mesmo, por exemplo, quando tinha o Zapel e a disposição nas finais do Paranaense, embora no segundo jogo já bem debilitado pela indisposição estomacal que teve, então fica um pouco de mistério. O Julimar e o Canobio são os favoritos para jogarem nas pontas, e entre Pablo e Mastriani também é um mistério, mas as últimas escolhas do Cuca indicam para o Pablo como titular. Vamos aguardar até, porque a definição da equipe vai ser nesse último treino de amanhã. Quem está garantido no time é o Eric, e de contrato renovado. No início do ano, teve proposta do Corinthians, ele ficou realmente com chances até de sair do Atlético, a diretoria negou, disse que queria que ele continuasse nesse ano do centenário, e agora, alguns meses depois, Eric e Atlético chegaram a um acordo para uma ampliação de contrato que ia até o fim de 2025, para até o fim de 2026, e também uma valorização salarial. Com certeza, estou muito feliz com esse momento, mas graças a Deus tudo deu certo, ambas as partes trataram dessa renovação com muito respeito, com muita ética, e hoje eu estou com um contrato renovado com o Furacão, uma alegria imensa para mim, para toda a minha família, e espero continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, honrando, respeitando a camisa do Furacão, e que a gente possa conquistar títulos nesse centenário, que eu acho que é o que todos nós, torcedores, todos os funcionários do Atlético esperam desse ano. O Eric, que está desde 2019 no Atlético, quando chegou do Operário de Ponta Grossa, nesse tempo já conquistou quatro títulos paranaenses, já conquistou uma Copa Sul-Americana, disputou o final de Copa do Brasil, o final de Libertadores, é indiscutivelmente atualmente um titular absoluto, e segundo ele mesmo, muito identificado com o clube. Sim, sim, uma identificação muito grande, eu sou muito feliz aqui, eu sempre faço questão de ressaltar isso, por tudo que eu vivi e venho vivendo, o Atlético se tornou o clube do meu coração hoje, por toda a história que eu venho construindo, junto com meus companheiros, então tenho uma gratidão enorme, e vamos aí para mais um ciclo vitorioso, tenho certeza que esse ano vai trazer coisas boas para a gente. E essas coisas boas que o Eric, os jogadores, o técnico, a diretoria, todos no Atlético esperam, realmente é um brasileirão brigando na parte de cima, sonhando com coisas grandes na competição. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, eu considero um dos nacionais mais difíceis do mundo, questão de viagem, de logística, pela quantidade de jogos que a gente tem durante o ano, mas a gente está preparado, fizemos uma boa pré-temporada, que refletiu no título do Campeonato Paranaense, então a gente está se preparando bem, para que a gente possa chegar no domingo, fazer uma boa estreia, respeitando o nosso adversário, como eu sempre falo, mas dentro de casa a gente é muito forte, e a partir daí a gente dá o pontapé inicial para uma temporada vitoriosa. Eric renovando o contrato, cada vez mais identificado com o Atlético, vínculo até o fim de 2026, e muito provavelmente um outro volante, que está no furacão desde o início de 2022, já está na terceira temporada no clube, indo embora, é o Hugo Moura, que recebeu uma proposta do Vasco, uma proposta feita pelo Vasco para o Atlético, o Vasco tentou contratar o Marlon Freitas do Botafogo, chegou a oferecer 15 milhões de reais, e não houve acordo, o Botafogo não liberou, e agora o Vasco partiu para outras opções, os valores não foram confirmados, mas a informação no Rio de Janeiro é que o Vasco está oferecendo 11 milhões de reais para levar o Hugo Moura. Na metade de 2022, depois de atuar seis meses por empréstimo, já que foi revelado e pertencia ao Flamengo, o Atlético pagou algo em torno ali de 7 milhões de reais por 50% dos direitos do Hugo Moura, além disso, tem a questão salarial, o Vasco oferece um salário bem superior ao que ele recebe no Atlético, e tem a perspectiva de brigar mais realisticamente por uma titularidade, porque no Atlético dificilmente o Hugo Moura vai ser titular nessa temporada de 2024. Então, ainda não tem a oficialização, mas está tudo caminhando para essa transação do Hugo Moura ir para o Vasco ser fechada nas próximas horas. Faquina, deixa antes da...